De ingredientes vamos precisar de 2 ovos, 200 ml de leite, 100 gramas de farinha de trigo tipo 55, eu usei com fermento, 25 gramas de cacau em pó, 10 gramas de açúcar amarelo, 15 gramas de manteiga amolecida, quase derretida, 1 colher de café de extrato de baunilha, sal fino e azeite. Peneire para uma taça a farinha e o cacau em pó. Junte uma pitada de sal e misture com umas varas de arames. Noutra taça coloque os ovos, o açúcar e a manteiga. Bata muito bem até ficar um preparado espumoso e cremoso. Acrescente o leite e a baunilha e misture bem. Junte os ingredientes líquidos aos secos envolvendo com umas varas sem mexer ou bater demasiado. Passa a massa por um coador para obter uma massa homogénea e sem grumos, que eventualmente possa ter. Deixe a massa dos crepes repousar uns 30 minutos. Vamos pincelar uma frigideira antiaderente, é importante que seja antiaderente. A minha tem cerca de 26 cm de diâmetro, com um pouco de azeite. Deixe a frigideira aquecer bem. Verte a massa para a frigideira com uma concha de sopa, não totalmente cheia, e com a pega da frigideira faça movimentos circulares até a massa estar totalmente espalhada. Deixe cozinhar até que o rebordo do crepe comece a ganhar uma cor dourada e seque em volta. Mas tenha atenção ao lume do fogão para não deixar queimar. Vire do outro lado com a ajuda de uma espátula, ou mais fácil ainda usando as mãos. Do outro lado basta apenas cozinhar um minuto. Repita este procedimento para toda a massa. Bom apetite! Música Música Amém. 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 Obrigada por teres assistido ao vídeo. Se gostaste, não te esqueças de subscrever o canal e deixa também o teu comentário com alguma sugestão e opinião. Podes também acompanhar-me através da rede social Facebook ou então ver o blog que apesar de não estar mais ativo tem dezenas de receitas disponíveis. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.